Fala aí pessoal estamos com mais um vídeo mais uma dicasinha para vocês eu sei que leo não é um char muito comum hoje em dia mas ainda assim era bem chatinha especialmente com a tática que eu vou ensinar vocês como tentar evitar que é o beck 14 muita gente sabe que dá para você dar site step que eu vou mostrar para você se você não sabe vou ensinar aqui mas tem outros tipos de jeito que você pode escapar desse golpe tinha descoberto há muito tempo desde a season 1 você vê vídeos de caso é por exemplo eu uso a tática mas aliás até o primeiro road to brawler eu uso lá e fica bem nada no comecinho bem no comecinho da compilação por exemplo tem isso aí mas eu eu deixei de lado de fazer porque leo foi nerfado e o pessoal acabou não jogando mais tanto que é essa grande golpe aqui que fizeram também nem beck 14 que ela pode ter se falou up aí que ela entra na carne cá se não me engano que estende que ela tem ela tem várias existências né tutorial dela aqui no canal precisou mas ainda não é muito diferente só beck um basicamente que não vai combar né um counter por isso que muita gente acabou dropando essa é porque ela era muito boa por isso né ele é um um charme bem forte na minha opinião mas isso aí era tipo muito muito isso que você faz para mandei que um quadro é com o 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 beck 14 o beck um era cá o treino ontem aí fazer um combi e como você pode ver aqui isso aqui é mais 15 no hit e mais 9 um bloco e ela faz tem esse com várias coisas ali então realmente não tem como interromper mas você tem que escapar você primeiramente eu coloquei até a casa na equipe que eu tentei eu ia fazer o tutorial usando o dinheiro mas é com o char masculino é bem difícil você dá essa step nisso mas não é impossível mas é muito difícil mas deixar feminino mais fácil então já que para mostrar pra vocês eu resolvi acaso aqui é se dá um site step left no caso que eu tava tentando vergonha é só um toquinho tava dando dois é que tem que ser um golpe rápido né ou apertei errado ei esse é então esse é o jeito é mais seguro mas bem difícil geralmente o jeito mais segura mais difícil é mas tem que punir bem rápido que ela tem falou e ali mano doideira mas nem sempre o cara vai dar follow up né o cara pode ficar tentando tipo que a com isso para sempre mas tem jeitos mais fáceis de sair e aí depende pode ser que seguro ou pode não ser tão seguro porque depende do seu golpe que o jeito é usar pecs wing blows que são esses golpes aqui que vão para trás já tem um vídeo explicando que é o bec sendo louco então agora a casa me até que é mais segura porque esse é esse golpe de ou seja pode fazer isso aqui contra-ataque se ele fizer só o bec um você vai dar o bec swing e vai dar o golpe ali mas é safe então é safe esse esse jeito só que entregar a vez que ela é negativo né no hit no bloco mas é bom mas não vai dar um grande vantagem mas pelo menos você fica mais sete caramba de dano e escapou do mix up muito fácil não é difícil talvez no comecinho seja difícil se acostumar mas assim que você defender o bec um já faz o input é de boa não é tão difícil é só costume ela tem dois bec então então ela pode escapar tem golpes que tem evasão esse golpe por exemplo da casa não vai escapar apesar dela ir para o lado certo aí depende do golpe tipo de evasão provavelmente o bec um eu acho que é do volume e deve escapar a e o tac left do estive eu vou tentar testar aqui vou mostrar pra vocês aqui provavelmente vocês vão tá vendo é se escapou não mas ela agora não sei mas becs um bloo garantido então se você tiver chars que tem por exemplo estentes até que vão para trás tipo o dia que é o que eu queria testo mostrar pra vocês mostrar aqui aqui vamos lá começou a chover aqui gravar de novo seleção simples não ajuda muito um 4 ó 10 10 bom ele é bem fácil você pode fazer até assim ó conta não vai contar a compreensão né depende do que ele fizer lembra que se ele continuar o falou apitais tem se aí é counter né é um bom é um bom vamos ver se defesa 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 defende aqui bom não não defende viu não conta com a punição ela não consegue defender porque ela entra na extensão ela tá vendo ela fica na extensão de bastante tempo mas se ele fizer só o beck um e aí você dá para você ver entendeu só faz o zen no caso dele fazer eu só não me engano não tem back swing swing blow então a o back swing dele vai ser a extensão mas é qualquer coisa pode fazer assim também se você tiver com medo de ligar usar esse esse aqui você pode fazer assim que esse 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 vai ser bem rápido e se ele continuar vai tomar e se ele parar você só faz um pouquinho ali passei a então basicamente você vai dar back swing blows golpes que tem evasão mas tem que ser vazão muito grande vamos testar que o armo aqui por exemplo tem uma evasão bem grande mas eu vou mostrar para vocês outros chars que eu pensei e agora mas aí testa aí no seu canal no seu canal na no treino se você já tem se você não tiver back swing blow o por exemplo o caso e aqui já tinha falado deve o de ano o pó o do pão é mais complicado porque é um comando mais chatinho mas ele agora ele tem o f1 mais 4 talvez escape porque aquele copio muito escroto o feng meu deus o feng deve escapar de mil maneiras diferentes é o copio ele não escapa não é tá vendo vou ver o outro também não e aí 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 o segredo aqui é você tem que dar o site no primeiro momento ali é muito difícil mas ele tá bem ferrado talvez talvez você dessa step uf um é bem difícil mesmo mas eu consegui uma hora você vê que é possível tá vendo que ele chega dá o site step mas ele é equipado no meio assim aqui ó mas a chave é bem mais fácil que são menores talvez ao notícia e a própria leo 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 com ele às vezes tem dependendo golpes a meio que tem um box de uma homem né é mas dá para dá para escapar sim mas o jeito mais fácil você vê o backswing logo não dá para da reversa que é um joelho né não vai dar para pegar o powercrush também não é nem talvez o powercrush de reversa o escape que é mais rápido mas a idéia é essa é chato se você não conseguiu dar 7 step você vai ficar bem preso e se você ver backswing blow você vai ficar bem preso seu backswing blow como o do kazooie aqui era safe era de boa porque era um era muito bom pra isso porque era safe é um bloco launch encounter hit e mais 5 on hit normal agora ficou punível então se o cara me deitar com o back 1 e se parar e utilizar o backswing eu posso tomar punish mas também não é um país muito forte vale até mais a pena você tentar porque caso o cara puxa você dá um bem danoso apesar do backswing blow e se o backswing blow do kazooie que é um lixo escapa outros backswing devem escapar também beleza então essa dica aí espero que tenham gostado se você gostou deixe seu like compartilhe esse vídeo com os seus amiguinhos e se quiser mais coisas sobre técnico beleza então até o próximo vídeo e falou o Legenda Adriana Zanotto